Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Fobias assustadoras, parte 2, tente não sentir nojo. Lá no canal do Rio e o Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo, esquema sempre pra vocês verem as minhas reações, e a segunda parte daquele vídeo de fobias, eu acho bem interessante esse vídeo. Então só bora acompanhar pra ver se realmente a gente consegue não sentir nojo. Eu não sinto nojo de nada, né? A não ser que eu vejo o Boku no pipa, eu... Hã? Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o chininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, uai. Vem brincar comigo, vem. Sem uma noção, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu, uai. ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA No WhatsApp, acerca de ideias para vídeo, daí a gente foi falar de fobias. Eu não lembro quem foi, se foi o Akemi, foi o Cross? Foi o Akemi, pra ter essas ideias de jiripo, tem que ser o Akemi daquilo. E aí ele foi escrever fobias e o corretor corrigiu pra Tobias. Então, agora se por acaso a gente errar e falar Tobias, você já sabe que a gente tá falando de fobias. Então, piores fobias ou piores Tobias, parte 2. Pô, piores Tobias. Vocês dormiram bem essa noite. Akemi é doença, tem que dizer isso. Não quero falar mais nada. Dormi bem, mas acho que essa noite e agora... Se você assistir esse vídeo antes de dormir, você é uma pessoa extremamente corajosa. Waystation, o canal são as estrelas. Deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito ou inscrito. Um aplauso para esse vídeo, porque esse vídeo vai arrepiar os cabelos do seu braço. Vamos agora... E eu raspei. Por favor, fala fobia. Antes que eu te dê um tiro. Araqunofobia. Com certeza você tem algum amigo que tem medo de aranhas. Então você vai mostrar esse vídeo pra ele. Compartilhar o vídeo, espalhar o vídeo, propagar o vídeo, semear o caos e mostrar esse conteúdo araqunofóbico. Começando então por... Nossa... O que foi isso? Mano! O que a gente consegue ver nessa imagem? Nada! O que você consegue ver nessa imagem? Tem um monte de aranha na frente de imagem. Uau! Mano! Isso é claramente uma parede. Aquilo parece... Caraca! Branca branca. Ai! O que que eu tenho isso? Cross, você é aracnofóbico? Não, mas traz desconforto pela quantidade de animais que vi na parede. De cheio de perna, né? Tem muita perna aí, hein? Cara, quantas pernas será que tem só assim? Mas acho que tem umas centenas. Tem, tem. Caraca, mano. Faço. Eu não tenho aracnofobia, tá? Mas também eu não vou ficar igual um otário. Tá cheio de aranha aqui passeando. Eu vou ficar aqui fazendo selfie com elas aqui, encostando na parede e fazendo selfie aí. Dá um desconforto, realmente, mano. Até pra quem não é aracnofóbico. Imagina pra quem é, meus. Caraca! É verdade. Quer dizer, às vezes... É verdade. Cara, sabe o que seria pior, Solzones? Vamos botar um semear aqui, um pensamento. Imagina você vai lá, entra no seu banheiro e fala, vou cagar. Ah, não, não. Vai dar isso aí. Eu também já tô vendo. Aí você senta na sua privadinha e você sente uns... Tipo aquele carinho na bunda, sei lá. Dá bem como eu senti essa sensação, né, Pico? Cara, eu não entendi esse final. Não entendi foi nada. Subiu pela parede. A dona aranha subiu pelo seu rabo. Ok, Akemi, você está passando os... Só que essa aí é bonitinha até, na verdade. É, mocha. Fofinha, olha como é que ela é fofa. Os dentes dela. Você sabe que não é dente, né? Os dentes dela. Ok, os dentes de... Isso não é dente? E essa daí é um pouco mais... Mano! É, sim. O dente tem... Sei lá, tem alguma coisa. Testículos na cara. Sim, e sei lá, mano, acho que o que mais me agonia é a cara da aranha. Mais me agonia, ela tem só numa pele. Mano, olha isso, cara. Vigadores, aranha infinita. Caraca, bicho. Até ele foi embora, que ele não aguentou de tanta aranha. Meu Deus! Não aguentou apressar o... E dá pra julgar ele? Não dá, mas e você? Você teve alguma repulsa por aranha? Se sim, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler, então. Deixa nos comentários. Ah, eu não sou um aracnofóbico. Eu vou falar aracnotóbico, se é engraçado. Eu não sou um aracnofóbico, mas eu fico bem desconfortável. Bem desconfortável. É, muita coisa. Dá um desconforto mesmo. Eu não sou... Eu vou mandar real aqui nesse vídeo, cara. Eu não sei se existe fobia disso, mas eu tenho fobia de insetos que voam. E o bagulho é... Não é tipo a borboletinha que vem pra cima de mim, de tranquilinha. Não, é tipo o besourão doido que vem tipo um déjà vu e quer te bater, velho. Um besouro. E você aqui? Eu tenho medo... Medo de fungos. Eu não tenho medo de fungos, mas acho que o mais estranho que eu tenho é repulsa por fungos. Eu vejo fungos e eu fico... É fungos? E vocês aí falando da minha fobia de pássaros. Sim, eu tenho medo de cogumelo. Eu não tenho medo de cogumelo. Ou seja, no dia que nós formos pra um rodízio japonês, não podemos pedir um shimeji na manteiga, porque ele vai ter medo. Não, até pode, mas assim... Depende, cara. Depende, cara. Tipo... Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele... Daquela... Que a gente come? Como é que é? Que bota na pizza? Vai ter medo do shimeji. Cogumelo! É que sei lá, é estranho, é estranho, tá ligado? Parece um chapéuzinho. Ok, ok. Akemi, próxima fobia. Automatonofobia ou autotobia. Vamos chamar de autotobias porque o nome é muito grande. Como é que é isso? Essa aqui é bem difícil, né? Automa... Isso é o que? Alguma coisa de carro? Automata... Puta que pássaro. É que a gente tem que falar o nome certo. Automatofobofobia. Automatonofobia. Tem um no ali que eu não botei porque é preguiça. Automatonofobia. Automatina... Se você tem fobias de palavras complexas, meus parabéns, você acabou de se ferrar duplamente nesse vídeo. E essa fobia é uma fobia que... Vocês... Sentiram alguma vez na vida de vocês medo por bonecos, sabe? Eu não gostava das cenas dos bonecos no filme do Willy Wonka lá, velho. Dava repunto. Vocês não colocaram uma referência a FNAF nesse vídeo. Felizmente não teve, mas tem animatronics aí. Meu Deus. Eu fui durante anos afetado por esse mal e vocês vão fazer isso agora comigo. Automatonofobia começando então... Não é o bicho do... Mano, eu acho que eu vi esse filme. Eu vi esse filme. Mas eu tô ligado que esse daí... Se eu não me engano, esse boneco aí, eu tô tentando lembrar, eu acho que é de um filme chamado O Grito. Alguma coisa assim que... No filme você não pode gritar. Se você gritar, você morre. É basicamente isso. Eu acho que é isso. É mesmo? Sim? É sério? Ele fala isso? Não, é a gente que falou primeiro e ele copiou. Você é maluco? É sério? Caralho, ok, meu. Você falando isso, agora o pessoal vai achar que eu copiei esse cara. Foi o Joanito que falou. Mas aí o Joanito copiou... Eu acho que eu falei o nome errado. Não, não. O Joanito copiou de outra pessoa. Eu sei que é. Não vou falar pra não comprometer ele. Foi o Silvão do CS. Mas não tem nada a ver com isso daí. Eu nem sabia que o cara falava isso. Mas agora você sabe. O conhecimento aí é muito bom. Não, mas é bom que mais pessoas falem isso, irmão. A gente tem que alastrar os bons costumes. Espalar a palavra da paz, né? Mas agora eu preciso voltar. Tem um boneco do caralho aqui na minha frente. Vamos pro próximo? Ih, pronto. Olha a fobia que ele tem. Pronto, tá suave, né? Parece que era alguma coisa de automóvel, sei lá. Pelo nome, assim. Auto, sei lá o quê. Vou olhar pro lado aqui, cara. Pra ver se tinha alguma coisa. Porque ela tá geladinha, tá ligado? Aí parece... Mas eu tô olhando pro lado também. Meu Deus do céu, cara. Isso não é... Mano. Ok, meu. Você... Piora. Piora, piora, piora. Esse... Ah, esse aí. Caralho, bicho todo feio. Mano. Hoje, no ponto que eu fechei os olhos aqui, quando você tirasse... Caraca. Esse bicho é muito feio, cara. Esse bicho é muito feio. Eu mostrei isso aí pra um amigo meu. Perguntei, cara, você sente medo disso? Ele falou, não, eu tenho vontade de comer isso. É diferente, porque parece... Glacé. Glacé não é aquela... Suspira a pele dele, mas... Nossa, velho, que medo disso aí. Meu Deus do céu. Mano. Caraca, bicho. Mano, olha a cara desse demônio, bicho. Que que isso? Tá amarrado. Sai dele. Queima. Pode mostrar mais se quiser. Ele já passou da minha do pé. Que isso, mano. Agora eu tô começando a ver com medo. Esse aí é meio perturbador. Por isso que eu odeio engenharia. Porque um engenheiro pode fazer uma merda dessa? Sei lá, velho. Eu quero meter porrada nele. Existem engenheiros diabólicos nesse mundo. Existem coisas que foram feitas para não serem criadas. Coelhos? Quê? Você falou coelho? Existem coisas. Coelhos. Ok, qual que é a última fobia de hoje? Qual? Preciso do banheiro. Muitas pessoas falaram para eu gravar essa daí. Trazer o conteúdo à tona, que é tripofobia. Tripofobia? Você sabe o que é tripofobia? Ah, não. Você sabe mesmo? É o quê? Vísceras? Buraquinho. Buraquinho. É o seu buraco. É isso aí. Tripofobia é triste. É agoniante. Explica a tripofobia. Basicamente, é medo ou repulsa ou nojo ou pânico por ver muitos buraquinhos. Então, geralmente... Até aquelas duas... Continua, velho. Doenças que as moscas pousam e botam um ovo dentro da tua pele e começa a... Não é bem assim a explicação, né? Não, mas vamos ser de forma crua aqui, que a mosca pousa na sua perinha e a sua perinha tá fodida e uma semana depois você tá cheio de buraquinho na tua mão. Vamos acabar logo com isso? Nossa. Isso é um morango. Morango. É um morango. Ok, se você dá um zoom no morango, é um pouco desconfortável. Mas é um moranguinho. Mas é um moranguinho. Eu queria comer esse morango. Não tem que ter um moranguinho. Adoro morango. Ah, o que? Porque ele tem medo? Isso não era pra aparecer. Você não fez isso. Você não colocou uma fobia de pássaro fazendo uma referência ao último vídeo, na verdade. Talvez. Poxa, você não presta. Você não presta. Nossa. Nossa. E favo de mel? Ah, isso daí é negócio de mel, né? O que que é isso? Pô, favo de mel. É um favo de mel. Não, não é favo de... Não, pera. É sim, pô. É sim? Você acha que é? Eu acho que é. Eu acho que é favo de mel. Parece que é mel. Daqueles que você mastiga? Não, aqueles que mastigam não. Deve ser tipo o bruto disso. Ah, não, mas não me fala de mel não, cara. Depois que o Fala de Outro falou de mel, que o mel é vômito de abelha. Putz, cara. Te odeio. Não, mas tem favo de mel que você consegue mastigar. Você bota na boca, mastiga e tira a cera só. É bom pra caramba, mas eu não lembro de ser assim tão desconfortável. Pô, parece que é alguma coisa de colmeia, né, velho? É isso. Essa daí... Ah, isso daí é maquiagem. Isso daí é. Isso aí é maquiagem. Ah, eu não consigo mais ver isso. Eu não consigo. Mas a minha macinha é sinistro, cara. Mano, que porra é essa? Parece brownie. Mas deve ser um brownie ali. Tem um garfo ali no fundo, uma coxinha. Uma coxinha? Onde você tá vendo uma coxinha, tá? Parece gostoso, mas eu viraria do lado contrário aí pra comer. Por último... Putz! Essa daí é o buraquinho. Caraca, é outra montagem mal feita, mas... Onde que foi a ideia mesmo de trazer esse quadro pro canal? Que doideira? Lucas, foi do Lucas. Lucas, eu vou te demitir. Não acreditem nas mentiras do AQM. Ele quer jogar a cuba em mim. Mas a culpa é dele. É. É isso. Ok, senhoras e senhores. A gente realmente precisa fazer uma partida isso, porque eu tô muito desconfortável. Precisamos e deixa... O que foi tranquilo, esse? Sem ter mais aflição, pesquisa, né? Maratona é playlist. Maratona é playlist. Maratona é playlist muito boa. Você vai ver vídeos dessa playlist, como ninguém, como nunca. Você não vai estar perdendo o seu tempo. Apenas qualidade e é isso aí. Cadê? Estão me sentindo do mal. Adiós. Talvez esse seja o fim do meu canal. Tchau. Esse vídeo eu achei tranquilo, cara. Eu achei tranquilo esse daí. Pra mim, assim, o que deu mais desconforto, assim, mas... É só nesse sentido da palavra. Foi a questão das aranhas que, realmente, eu me imaginei, assim, tipo, aqui, olhando pra minha parede, saindo um monte de aranha, assim, do nada. E eu tendo que resolver isso, a mulher correndo pra lá e pagando com o meu filho. Aí sim. E também, alguns daqueles bonecos. Nem todos, mas tinha uns ali que eram bem sinistros, mano. Caraca. Olha esse último aí, cara. Ainda mais que eu vi que era montagem. Uma montagem mal feita. A minha susto tá cozinhando lá. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu espero que a gente tá com a terceira parte logo. Gosto muito desse compilado que eles fazem. É muito maneiro. E, é claro, deixe nos comentários outros vídeos dele ou de outros canais que vocês querem que eu assista, beleza? De repente, tem vídeos aí do canal do Renan ou esse texto que eu ainda não assisti. Se vocês souberem disso, né, pesquisar, bota... Vou ensinar pra vocês. Se vocês querem saber se eu já assisti algum vídeo que vocês querem que eu assista, Bota o nome do vídeo específico e, no final, Alexandre na área. Que aí vai aparecer se eu fiz ou não o react daquele vídeo. Tutorial Alexandre na área. Blá, blá, blá. O maluco é bravo. É isso, eu vou ficando por aqui. Antes disso, eu quero deixar um agradecimento pra vocês que são membros do canal. Muito obrigado por estarem apoiando o meu carabalho. Muito obrigado por estarem mesmo me ajudando. Vocês não sabem como mentiram de furadas, tá? É claro, você também que é inscrito no canal, que me ajuda com o seu like, comentários, compartilhamentos. Muito obrigado só de estar aqui também me ajudando. Vocês já estão, cara, fazendo a diferença. Muito obrigado mesmo. E, é claro, a galera da Twitch, que inclusive tá me seguindo agora aí, tá me acompanhando lá no canal da Twitch. Galera também que é inscrita no canal também, que apoia o meu trabalho. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só aguardar mais vídeos. Até a próxima. Valeu. Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal e não se inscreve. Vai fazer o quê? Vai beijar a espada? Não, senhor. Vai sentar na espada, meu negão? Não, senhor. Então se inscreve no canal, porra. Desculpa, senhor. Porra. 20 anos de outubro, cara. Alexandre Mária. Não, 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 não Obrigado.